Domingo passado, numa reportagem especial, o Fantástico denunciou a venda de drogas e a falta de fiscalização nas estradas brasileiras. Esta semana, várias providências foram tomadas. Em Itajaí, Santa Catarina, onde flagramos a oferta de cocaína até no cartão de crédito, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam oito suspeitos de vender drogas. Em campanha, Minas Gerais, os vereadores anunciaram a criação de uma CPI para investigar o presidente da Câmara, Pedro Messias. É ele quem nos oferece anfetamina, o chamado rebite sem receita médica. A identidade do vereador foi descoberta assim que a reportagem foi ao ar. Dono do posto de gasolina, Pedro Messias, diz ao nosso produtor que o pagamento da anfetamina pode ser feito no cartão de crédito. Veja agora a conversa inteira. Quanto que é a cartão de crédito? 25. Vem quanto? 15. 15. É ele pagando dinheiro ou pode pagar no cartão? Pode ser no cartão. Esta semana, o vereador Pedro Messias prestou depoimento à polícia. Vamos aguardar os resultados da investigação. Eu tenho certeza que eu sou inocente. Pode ser no cartão? Pode. Durante três semanas, nossa equipe percorreu quase 10 mil quilômetros de caminhão. Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Não vimos ninguém sendo fiscalizado. Depois da reportagem, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Hélio Dereni, pediu demissão. Interinamente assumiu a superintendente do Paraná, Maria Alice Nascimento Souza. Até quarta-feira, a diretora-geral terá que apresentar um relatório detalhado sobre os flagrantes mostrados pelo Fantástico. O Ministério da Justiça também determinou que ela faça um plano de ação para a Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. Também foi aberta uma sindicância para apurar a ausência de fiscalização, a falta de planejamento e o mau uso de recursos públicos. Outra providência. O superintendente do Paraná, Isnar de Ferreira, foi demitido por improbidade administrativa. Segundo o Ministério da Justiça, ele respondia processo desde 2005 por liberar carros em situação irregular. Isnar de Ferreira se justificou. Nunca concordei em fazer a retenção de um veículo por licenciamento e deixar esse veículo jogado nos nossos pátios, no meio do mato, à mercê de furto, de roubo. E sabe aquele policial militar que cobrou 15 reais de propina da nossa equipe em Natal? Ele foi identificado e afastado do trabalho. O inquérito que apura a conduta do soldado Evaldo Costa do Nascimento deve ser concluído em 40 dias. Estamos de olho. O inquérito que apura a conduta do soldado Evaldo Costa do Nascimento deve ser concluído em 40 dias.